Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital do Mercado Pago, um cartão que é internacional e que tem várias ferramentas para você utilizar este cartão do Mercado Pago, se vale a pena ou não ter este cartão de crédito internacional da modalidade pré-pago. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muitos inscritos do canal me perguntando sobre este cartão, se ele é melhor ou não que o PagSeguro, que já apresentei para vocês aqui no canal e estava esperando chegar ao meu Mercado Pago para poder apresentar para vocês sobre este cartãozinho aqui. Diferente do PagSeguro, que é tudo lá amarelo, aquele cartão lá colorido, né? Tem este aqui azul do Mercado Pago, que eu achei bem discreto a cor, bonito também, azul, né? Que chama a atenção. Mas vamos falar aqui deste cartão, se ele vale a pena. Ele é um cartão controlado pela Rubicar, né? Que também é o mesmo que controla o Social Bank, a emissão do cartão, né? Pela Mastercard Brasil Internacional. Ele é um cartão que você vai usar na modalidade de crédito pré-pago, que você coloca o dinheiro na conta e pode utilizar. Pode fazer recarga dele através de boletos ou através da maquininha do Mercado Pago. Quando você transfere dinheiro da conta para o cartão, então é a forma de você conseguir fazer depósito desse cartão. Pela maquininha do cartão Mercado Pago ou por boleto. Pela maquininha do Mercado Pago, que seria esta daqui, tá bom? Que aí você vai passar as vendas dos seus cartões na maquininha, tá? Aí você vai colocar as vendas do cartão que você passa aqui, né? E aí vai cair nessa conta sua aqui e você pode transferir para o cartão do Mercado Pago. É uma forma de transferir o dinheiro também. Não vou falar da maquininha para vocês, e sim apenas do cartão, quais são as funcionalidades que ele tem, tá? Para fazer saque, nós podemos fazer saque, então, nesse cartão. Nas redes 24 horas, aqueles caixas 24 horas, nas redes ciros, tá? Então, quando aqueles caixas têm aquela bandeira ciros, também pode. E também nas lotéricas. Então, eu posso fazer saque também nas lotéricas, pelo convênio que você vai usar atrás do cartão. Você vai informar para o representante da lotérica que você vai fazer um saque e vai informar atrás do cartão, tem esse número aqui. E aí você vai poder fazer um saque, porque esse é o código de saque que você pode fazer nas lotéricas, tá? Bem simples, bem fácil e bem rápido. Você pode fazer depósito também pela lotérica, tá? Basta você ir lá e fazer depósito na lotérica, vai estar imediato o dinheiro na conta do Mercado Pago. Então, é uma outra forma de conseguir também. Você também pode fazer recarga de celular pelo aplicativo. E você também pode fazer saques nacional e internacional por R$ 9,90, que é o valor da tarifa que é cobrado. Do restante não é cobrado nada para fazer recarga, para fazer saques. É tudo tranquilinho com o cartão do Mercado Pago, né? Gente, as tarifas de emissão de manutenção é grátis. Pedir um novo cartão é grátis. Saque nacional e internacional R$ 9,90. Compra grátis, recarga grátis. IOF, subtransação internacional R$ 6,38. Saque e pagamentos limite diário por R$ 3,000. Saque no caixa eletrônico da rede 24 horas R$ 1.000,00 por dia. Saque na lotérica R$ 700,00 por operação. E recarga nas lotéricas R$ 1.500,00 por mês. Estas são as tarifas e as funcionalidades da conta do Mercado Pago que você pode fazer. Tá bom? Então, é um cartãozinho que eu achei realmente interessante. Ele é gratuito, né? Pela segunda emissão do cartão. Não paga nada pra você fazer transações de recarga, saques, como vocês viram aí, né? Muito legal. Pode fazer recarga na lotérica, que é um despedido muito do pessoal do canal, né? Qual é o cartão que pode fazer recarga na lotérica? O Mercado Pago pode, tá? E tá com promoção aí, se eu não me engano, da maquininha do Mercado Pago, que é o Mercado Point, né? Que aí você pode também fazer vendas através dessa maquininha e receber na sua conta do Mercado Pago. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Hoje, a gente é o cartão de crédito pré-pago do Mercado Pago. Vamos para os abraços, então? Hoje, quero dar um abraço pra galera de Manaus assistindo o nosso canal aí. Um grande abraço pra todos vocês. O pessoal aí do Nordeste em peso, ligadinho aqui no canal. da Bahia, Porto Seguro, Mortugava, várias cidades aí espalhadas pelo nosso país, ligados no nosso canal Cartão de Crédito Alta Renda. Gente, quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vem me dando ao canal, fazendo com que a gente cresça cada dia mais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!